E é estalado o coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz também é aquele que já conhece Jesus O centro mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que sabe quem já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz também é aquele que já conhece Jesus O centro mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que sabe quem já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus Amém